Começa agora o programa Porto Alegre da Inovação e da Igualdade. A utopia está lá no horizonte. Me aproximo dois passos. Ela se afasta dois passos. Caminho dez passos. E o horizonte corre dez passos. Por mais que eu caminhe, jamais alcançarei. Para que serve a utopia? Serve para isso. Para que eu não deixe de caminhar. A igualdade de oportunidades entre homens e mulheres é um princípio essencial da democracia. Eu gostaria muito que os pais e as mães das meninas pudessem olhar hoje nos olhos delas e dizer sim, a mulher pode. Sempre persegui o sonho da igualdade. Ao longo da minha vida, fiz escolhas que me obrigaram muitas vezes a trocar os caminhos mais fáceis por outros, mais longos e mais difíceis. Tenho orgulho e a cabeça erguida de ter sempre servido as pessoas. No meu mandato de vereadora e duas vezes como deputada federal, a minha marca sempre foi a seriedade. Eu tenho um lado na política. E esse lado é fazer para quem mais precisa. Na hora de votar, pense nisso. O que vale não é a aparência, não é a idade, não é o preconceito. É a atitude, a vontade de fazer e o projeto de uma Porto Alegre que cuida melhor das pessoas, que promove a igualdade, que renova a política. Peço uma chance, como aquela que tu deste a Lula e a Dilma e eles renovaram o Brasil. Com o teu voto, vamos ao segundo turno para renovar Porto Alegre. O primeiro turno é o turno da propaganda. O segundo turno é o turno dos debates. Com debates, você escolhe melhor. Nos últimos anos, o Brasil superou limites. Os jovens e as mulheres são símbolos dessa superação. Venceram obstáculos e são atores sociais em todas as áreas. Hoje, jovens e mulheres não comandam apenas famílias, empresas ou a nação. Comandam seu próprio destino. Sou jovem e não carrego comigo os vícios da política tradicional. Sou mulher e isso reforça minha sensibilidade e minha luta pela igualdade. Trago em mim a coragem para enfrentar a política e a ousadia para achar soluções inovadoras, como o nosso tempo exige. Eu acredito na renovação da política, porque luto por ela todos os dias. A política não precisa ser sempre igual, com os mesmos de sempre, fazendo as mesmas coisas de sempre. Sou jovem e sou mulher e estou do teu lado. Não importa a tua idade, teu sexo, tua cor de pele ou a tua religião. Confia nisso e não te decepcionarei. Manuela tem trajetória política. Foi militante estudantil, vereadora de Porto Alegre e duas vezes a deputada federal mais votada do Brasil. Manuela é preparada. Tem uma década de experiência política. Foi eleita quatro vezes uma das melhores parlamentares do país. Manuela tem liderança. Foi vice-líder de Dilma. Manuela, coordenadora da bancada gaúcha no Congresso e presidente da Frente Parlamentar do Esporte, que ajudou a trazer a Copa e as Olimpíadas para o Brasil. Manuela é admirada em todo o país. É o único político gaúcho que está na lista dos 100 brasileiros mais influentes da revista Época, da qual fazem parte nomes como Lula, Dilma Rousseff, Jorge Gerdau e Aécio Neves. Manuela está pronta para ser a primeira prefeita de Porto Alegre. Peço a você a oportunidade de estar no segundo turno. Com tempos iguais, debatendo olho no olho, frente a frente, com quem já está no poder há muito tempo, você vai ter mais certeza para decidir o que é melhor, continuar com o jeito antigo de fazer política ou renovar a Prefeitura. Mas para você ter essa chance no segundo turno, eu preciso do teu voto no primeiro turno. No dia 7, vote 65. Vote pelo segundo turno. Por isso eu sei que dá, por isso eu quero mais. Cantar junto comigo, porque junto é que se faz. A cada pesquisa, o segundo turno está mais perto. No Vox Populi, faltavam 16 pontos. No Datafolha, 11 pontos. E no Ibope deste sábado, faltam só 7 pontos. Chegou a hora do segundo turno. Manoela é capaz, é séria, é trabalhadora. Está madura e preparada. Ela consegue ouvir o povo e entender e compreender o que o povo porto-alegrense, o que o porto-alegrense quer prioritariamente. Tenho certeza que a Manoela vai ser uma grande prefeita para a nossa querida Porto Alegre. Ela estudou muito, está muito preparada e mais importante do que isso, quer ser prefeita. Se ela quer ser prefeita de Porto Alegre, eu quero com ela. Em 7 de outubro, marque um colar, vote 65, vote Manoela Dávila. Valeu! Amanhã, grande comício no Largo Glênio Pérez. Traga sua garra, sua bandeira e sua paixão para renovar Porto Alegre. Prefeita Manoela! Tchau! Tchau, tchau.